Música Neste final de semana ocorreu mais uma etapa do concurso A Bela da Praia A equipe da Unisul TV esteve em Laguna, onde quatro belas garotas participaram da última etapa do concurso Mas apenas uma delas vai ser a escolhida É muito legal porque na maioria das vezes as pessoas que entram em contato comigo Então eu fico muito feliz, participei do Musa Inter Bairros aqui de Ituba, que eu fui vencedora E sou finalista de um concurso de beleza também E nesta tarde uma comissão formada pela equipe da Unisul TV e um representante de cada apoiador vão assistir os vídeos de cada participante Os votos vão definir quem vai ser a mais bela garota do litoral sul catarinense em 2015 A vencedora vai ganhar 500 reais em dinheiro, um clipe de 5 minutos, um ensaio fotográfico com um fotolivro Encadernado com 60 fotos no tamanho 21x30, além de mais presentes dos apoiadores O concurso tem iniciativa da Unisul TV e Frenda Beachwear Com apoio de Gautê Blanchet Perfumariê, Laguna Tourist Hotel, Gilmar Estevam Fotografia, Perfumaria Santo Anjo e Prefeitura Municipal de Laguna E aí